Está tendo início na manhã de hoje aqui na sede do 4º Batalhão em Cacoal, um curso para sargentos. Vamos conversar aqui com o Major Matos. Major, como é que está funcionando esse curso? Hoje é o pontapé inicial desse curso. Como é que está funcionando? Exatamente, essa é a aula inaugural do curso. Já nessa aula eles terão algumas informações, terão uma palestra que irá compor a sua grade curricular. Nós estamos contando com esse curso com 42 alunos da região da Zona da Mata, que é o 10º Batalhão, e também da região do café, que é o 4º Batalhão. O curso tem aproximadamente 8 meses de aula e os alunos nesse período serão preparados para exercer a função de comando, a função de auxiliar e com certeza prestar um melhor serviço à nossa população. Quais os tipos de atividades que serão aplicadas durante esses 8 meses de curso? Terão direitos humanos, direito penal, direito constitucional, técnicas policiais, terão outras matérias de cunho sociológico e também psicológico, que é aplicada à atividade policial. Além da atividade de liderança, que é primordial para o sargento, tendo em vista que ele tem a função de estar frente à tropa. Então, durante esse período ele vai ser preparado, inclusive, para comandar pequenas frações. Em algumas localidades, como Primavera, São Felipe e André Asa, São cidades pequenas que um sargento exerce a função de comando. Então, nesse período ele é preparado para que tenha essa função, não só de exercer o policiamento, mas também de gestão da administração pública. Nesse próximo final de semana, no sábado, também irão acontecer atividades aqui no 4º Batalhão? Exatamente. Nós teremos, está acontecendo aqui ainda o curso de sinotecnia, teremos ainda a aula, inclusive, com os alunos. Além de, no sábado, os alunos que estão fazendo o curso de sinotecnia terão a aula de aérea transportada, utilizando aeronave e algumas doutrinas específicas a isso. Então, o 4º Batalhão hoje está sediando vários cursos, várias instruções, preparando os policiais para uma melhor atividade policial. Inclusive, é importante ressaltar que esse que vai acontecer no sábado, se salvo engano, é a primeira vez que acontece aqui em Cacoal? Exatamente. Pelo menos até que eu tenha conhecimento, essa atividade que está acontecendo aqui, vai acontecer no próximo sábado, é a primeira que acontece aqui no Batalhão.